Uma emissora que poucas pessoas conseguem lembrar de cabeça é a TV Rio. Foi um canal de muito sucesso sem dúvida nenhuma, mas também foi muito mal administrado e quebrou igual rapadura. Ela chegou num ponto que os donos esqueceram que existia, e estava praticamente abandonada. Até o Silvião apareceu para tentar salvá-la do pior. Os funcionários estavam sem receber nada. Enfim virou um bolo que meu Deus. Senta por aí e pegue alguma coisa para comer. Você vai precisar depois de ouvir toda a história. Tudo começa e termina de um jeito errado. Na década de 50, Pipa do Amaral e o Paulo Machado ganharam o Canal 7 de São Paulo e abriram a Record que está aí até hoje. Enquanto o Canal 13 do Rio de Janeiro foi dado de presente para a Rádio Mauá. O Pipa vinha tentando abrir um canal de TV no Rio, mas não conseguiu nenhuma concessão. Ele ficou com inveja e decidiu pedir o Canal da Mauá emprestado por um tempo. Que tal vocês emprestarem esse Canal 13 para mim? Em 180 dias eu posso colocá-lo no ar. Tenho todo o equipamento na minha mão. Eles curtiram a ideia e emprestaram com uma condiçãozinha. Pipa teria que ceder duas horas para a Rádio passar suas coisas. Acordo fechado. Pipa iria abrir o seu sonhado Canal 13 com o Paulo Machado da Record, mas ele caiu fora do negócio. Não quero saber de nada. Fique aí com esse Canal 13 pra você. Ninguém sabe o motivo disso ter acontecido. Quer dizer, eles sempre estavam brigando por uma coisa ou outra mas enfim. Os dois acharam melhor separar suas empresas. Pipa ficou com 100% da Rio e em troca deixou de tomar decisões na sua Record. E assim, em 1955, o Canal 13 vinha sendo aberto apenas pelo Pipa. A Record não acreditava que essa emissora daria certo. Mesmo assim ajudou um pouco dando um caminhão de externas e duas filmadoras velhas de baixa qualidade para brincarem naquele canal. Uma emissora evangélica dos Estados Unidos guardava um transmissor bem velho de 20 kW no Empire States. Olha, tentaram até vendê-lo por lá, mas era tão velho que ninguém apareceu pra comprar o bicho. O trambolho foi dado de graça para a emissora de Pipa. E com esses equipamentos de chorar, em 17 de julho de 55, a Rio foi inaugurada. Instalada no velho cassino atlântico alugado e reformado com dois estúdios gigantescos modernos, contava até com auditório e sua torre ficava na Serra da Carioca. Funcionava umas sete horas por dia e sua imagem não era lá a essas coisas. Afinal não pegava em vários lugares do Rio. Sem contar que a emissora ficava muito perto do mar, fazendo com que a maresia arrasasse com os seus equipamentos. Sempre consertados com algum arame, esparadrapo ou barbante. Pipa queria fazer coisas muito loucas no 13. Fazer da TV Rio uma emissora meio educativa e vendendo horários de noite para anunciantes. Um projeto maluco de telescola vendendo telecursos. Só que ele esqueceu que não dava. A emissora era pequena demais e faltava tudo. Luzes, microfones, dinheiro e tecnologia. Não iam conseguir fazer alguma coisa assim. Mas Pipa não pensou nisso e foi em frente com a ideia. Meu Deus! O canal 13 não conseguia emplacar nenhum programa de sucesso e a Rio foi apenas sobrevivendo da novidade. A emissora não vinha dando certo. Em 56, as coisas iam começando a mudar pois algumas pessoas bem poderosas foram contratadas. Como o Péricles do Amaral. O cara veio do rádio e manjava das coisas mesmo e acabou assumindo a programação. O Cerqueira Leite que já estava por lá, assumiu o comercial. E o desconhecido Walter Clark entrou como assistente do tal Cerqueira. Pra piorar a situação o Pipa ficou mal de saúde e se ausentou. Ele chamou o seu filho Pipinha para administrar a emissora que andava bastante mal. Era um rapaz novo e engenheiro, e não curtia esse papo de emissora. Ele também tinha uma fama de pegador de mulher e era chamado de playboy. Ele botou a mão na massa e começou a trabalhar duro. Para pagar os salários dos funcionários da emissora ele teve de vender seus carros. E assim foi vendendo vários e vários carros para pagar os empregados. As dificuldades fizeram o Canal 13 largar esse negócio de ser educativo. Lembra do Péricles que eu acabei de falar. Ele começou a mexer na programação da emissora. Pra ele, quanto mais baixaria melhor. Então começaram a fazer atrações apelativas para ganhar alguma audiência. E até o final do ano as mudanças ainda não haviam dado certo. O ano de 57 seria marcado pela virada da TV Rio. Ela ia começar a dar certo e se tornar um sucesso aos poucos. Tudo ia começar por uma atraçãozinha que ninguém dava nada. Chamada Noite de Gala. Esse negócio veio das cabeças brilhantes de Ademar Cazé e Abraão Medina. O Medina foi o dono das lojas Rei da Voz pra quem não sabe. E o que que tava acontecendo? Na década de 50 as pessoas tinham fogões e geladeiras em casa mas não uma televisão. Precisavam saber que valia a pena comprar. Esses dois arquitetaram um programa para prender as pessoas em casa. Seu nome poderia ser E.E.A. Deixa eu ver. 1. Ah já sei. Que tal? Noite de Gala. Eles ofereceram esse programa para Tupi. Mas eles não curtiram a ideia não. Acharam comercialmente sem sentido e insustentável. Resumindo. A Tupi não ia pagar esse programa nem a pau. O jeito foi passar no desnutrido canal 13. O Pipa foi muito legal e concordou em apenas passar a atração. Pois a Rio não teria condições para fazer um programa de um nível desse. Deram um quarto e sala como estúdio e apenas uma câmera. Abraão acreditou tanto nesse programa que botou a mão no bolso e investiu um dinheiro gordo no canal. No cassino atlântico onde funcionava a Rio. Construiu um estúdio grande e moderno. Ó. Comprou os melhores equipamentos e contratou os melhores artistas. O Noite de Gala era meio que um fantástico da vida. Uma atração de variedades luxuosa cheia de coisas e custava os olhos da cara e por isso poderia não dar certo. A Rio passou a estreia com todo mundo nervoso e se alguma coisinha desse errado seria um desastre. E adivinha? É claro que foi um sucesso. O canal havia conquistado a liderança e deixado a Tupi no chão. Não se falava em outra coisa na cidade. E em apenas um mês, a venda dos televisores aumentou em 100%. Olha que bom. A Tupi não gostou nada disso e reagiu de imediato tentando pegar a atração. E como não conseguiu resolveu copiar na cara dura. A Rio começava a dar certo e sair da miséria. E o sucesso não ficou apenas nessa atração. Fizeram o TV Rio Ring. O grande teatro Filco com muitas peças de teatro. O programa da Maisa e por aí vai indo. E esse sucesso ajudou a Rio a fazer coisas arriscadas. Como contratar o chacrinha da concorrente Tupi e lançá-lo em horário nobre com a ajuda da Casas da Banho. Na época ele não era tão respeitado assim. A Rio começava a vencer a Tupi aos poucos. E nessa, o tal Walter Clark começou a se destacar resolvendo problemas muito chatos com os anunciantes. Acabou virando chefe de produção comercial. O canal 13 estava na boca do povo crescendo em audiência. Mais dinheiro que é bom, nada. Como é que pode? Tudo por causa dos anunciantes que prejudicavam as emissoras. Se hoje você acha os comerciais chatos, imagina naquela época. Os comerciais não eram contados e tão pouco controlados. Duravam até uma hora facinho se deixar. Os telespectadores pegavam no sono e o programa não começava. As emissoras também se ferravam, pois comerciais longos não rendiam muito cascalho e às vezes os próprios anunciantes pagavam o que queriam. Era puro prejuízo. Walter Clark mudou essa marmota e começou a cronometrar os segundos. Tudo começou a ser bem mais rápido colocando o preço do comercial de acordo com o tempo. O bom trabalho foi ficando na cara e Pipa promoveu para diretor comercial, ganhando carta branca para fazer e acontecer na TV Rio. Faça o que quiser. E aí o canal 13 começou a falar grosso com os anunciantes contando os segundos e cobrando o correto. Ou paga esse dinheiro ou cai fora. A maioria dos anunciantes resistiram. Mas Walter teve o apoio de Pipa e tudo deu certo no final. A Rio chegava em 1960, ultrapassando todas as outras emissoras no faturamento. Faltava apenas a liderança de audiência. Essa ainda estava nas mãos da Tupi. De qualquer forma, eles conseguiram a liderança em 1961 e a essa altura já passava até mesmo Praça da Alegria. Mas continuava funcionando com equipamentos de quinta categoria, tão velhos que se bobear usavam até dentadura. Eles não pensaram em equipar o canal direito. Pipinha fez uma ótima administração e se desligou da emissora em 1961. Sendo assim o Pipa retomou o controle do canal. Em 1962, tudo estava indo bem na TV Rio, mas um monstro estava prestes a surgir para destruí-la. Bom, existia um canal em São Paulo chamado TV Excélsio. Era brilhante e genial, mas marcava uma audiência horrível e usava uns equipamentos bem velhos. Foi quando o dono foi falar com os diretores de lá, e queria que eles colocassem o canal na liderança em 180 dias. Não importava o dinheiro que fosse gasto nessa bagaça. E ele também compraria equipamentos novos para Excélsio. Uma das primeiras coisas que o pessoal da Excélsio pensou para conseguir audiência, foi meter o louco e contratar os artistas das concorrentes por um salário gordo. Faz sucesso! Vem pra Excélsio! Um monte de contrato foi quebrado. E pessoal, o que vocês acham de vir para a Excélsior? Podemos pagar o dobro do que vocês ganham aí. As emissoras ficaram loucas da vida, e o pau quebrou entre elas. Acontece que as emissoras pagavam uma mexaria pelos artistas, e para continuar assim existia um acordo entre elas. Se um artista fosse demitido as outras não contratavam. Assim eles aceitavam o salário ridículo. A Excélsio conseguiu desmontar tudo isso com o seu dinheiro. Enquanto o pau comia em São Paulo a TV Rio estava de boa. Mal sabia o que iria acontecer. A Excélsio comprou um canal no Rio de Janeiro, e antes mesmo de estreá-lo, seu pessoal desembarcou no estado com uma mala cheia de dinheiro, e contratou quase todo mundo da TV Rio. Levaram até mesmo o barbeiro, e a tia do café, do Chico Anísio ao Jota Silvestre. O dia amanheceu e a Rio estava praticamente vazia. Foi o maior baque da história. Walter Clark, quando soube de tudo, ligou para o seu amigo Bonnie na Excélsio quase chorando. O que aconteceu meu Deus? Eu não consigo acreditar. Acabaram com a minha TV Rio. Começava a luta da Rio contra a TV Excélsio. Abalado com a situação, o Canal 13 não conseguia produzir os programas direito por causa de tudo isso. Com muito esforço dos artistas que ficaram lá, eles conseguiram produzir os programas. A Rio estava louca para se vingar. E para isso, o Walter Clark junto com algumas pessoas decidiram viajar para São Paulo para copiar todas as coisas geniais que vissem na Excélsio. Sem dó nem piedade. Vamos copiar mesmo galera. Assim que a Excélsio colocasse os pés no Rio de Janeiro a TV Rio estava acabada. Quando assistiram a Excélsio, se depararam com essas coisas. Paulinho e Ritinho. Essas vinhetas. Esses bonecos. Isso é incrível e muito legal. Walter Clark queria copiar esses mascotes para a TV Rio. E descobriu quem os fez. Era o Bonnie. E ele ficou de criar uma cópia dos mascotes. A Excélsio gritava a data de sua estreia no Rio de Janeiro e a Rio estava borrada de medo tentando lutar com todas as forças. Vai se preparando TV Rio. Estou chegando na área. Então a Rio lançou algo muito inovador. O esquema 63. Uma grade de programação. Uma grande novidade na época. Cheia de coisas boas. Zorro. Turma do 7. Popai. Xenon. Telejornal Pirelli. Pepe Legal. Chacrinha. Os Intocáveis. Noites Cariocas. Hebe Camargo. E Lesse. São algumas das principais atrações. Com jogos de futebol, atrações novas e o esquema 63, a Rio tentava fugir das investidas da Excélsio. A Excélsio Rio de Janeiro estreou por volta de 63 e conseguiu muita audiência e não teve jeito. Não apenas contrataram os artistas da TV Rio, como também compraram as mesmíssimas séries estrangeiras que a Rio passava antes. E os filmes Nem Me Fale conseguiram a liderança num VaptVupt. O Canal 13 estava desmoronando. E vendo as coisas darem errado, o Walter Clark bolou o esquema 64. Uma cartada para salvar o 13 dessa celada pois o Pipo estava pensando em vender o canal. Uma nova grade de programação, mesclando novas séries, jornalismo, desenhos, filmes, shows e humorísticos. Um relançamento da TV Rio. O dinheiro andava curto e a emissora não estava conseguindo nem pagar os empregados direito. Eles também estavam devendo muitos cachês para os artistas. E se alguém tivesse coragem de entrar na justiça reclamando, o Pipa não deixava mais pisar na emissora. O Canal 13 organizou uma festa de arromba de relançamento do canal, apesar dos problemas financeiros. E no dia da festa uma surpresa maneira, o Chico Anísio não teve muita audiência na Excélsior e estava querendo voltar para o Canal 13. Com o esquema 64 e o Chico Anísio de volta, o Canal 13 conseguiu lutar contra um monstro chamado Excélsior. Até lançaram o slogan, TV é renovação, TV é Rio. E nessa queda de braço o Walter Clark conseguiu contratar o seu amigo Bonnie que também ganhou carta branca do Pipa na emissora. Um cuidava da estratégia e outro da tática, para concorrer com o Paulinho e Ritinha da Excélsior. O Bonnie criou um mascote para a TV Rio, o malandrinho carioca. Ele usava uma camisa listrada e um chapéu de banda. Seus olhos eram bem grandes. Ele passou a aparecer em todo lugar, nos intervalos do Canal 13, nas vinhetas e nos programas. Em tudo mesmo, ele era bem fofo e chamava a atenção de todos. A Excélsior não sossegou e continuava contratando gente da TV Rio. Enchia o saco até dos cameramãs. E conseguiram pegar o chacrinha. Enquanto isso, Bonnie se lembrou da novela de rádio O Direito de Nascer. Se fez sucesso no rádio poderia fazer um sucesso na TV também. Walter e Bonnie pagaram do próprio bolso a novela por problemas internos. A novela veio numa mala cheia de papéis bem velhos de Cuba. A Rio não teria condições para fazê-la e o jeito foi pedir para a Record. Mas a Record nem quis saber dessa história e a última esperança foi levar para Tupi Paulista. Depois de muita insistência, a Tupi de lá acabou aceitando fazer a novela com o pé atrás. Dessa forma, a Tupi iria produzir e exibir a novela em São Paulo e o Canal 13 ia passar no Rio de Janeiro. Enquanto a novela não chegava, Bonnie queria ajudar a Rio a se recuperar e acabar com a Excélsior. E para isso precisava gastar dinheiro. O problema é que Pipa queria economizar tudo e vivia se intrometendo nas decisões. Essa atitude irritava muito o Bonnie. Nessa altura do campeonato o Canal 13 estava atrasando os salários. Estava sem recursos. No final do ano com raiva do Pipa, a Excélsior convidou o Bonnie e ele foi para lá. Walter Clark também foi convidado mas rejeitou o convite pois amava a emissora de coração e não queria abandoná-la. Mesmo estando incomodado com Pipa. Se a situação já não estava muito boa na TV Rio, poderia ficar ainda pior. Lembra que no começo falamos que a Rádio Mauá emprestou a concessão para o Pipa? Pois é, a Rio andava criticando o governo da época e também deixou de exibir os programas da Rádio Mauá como prometeu. Então, a rádio estava revoltada e queria a sua concessão de volta. Sendo assim, a TV Rio ia acabar. A Rio se defendeu e falou que a Mauá era uma radiozinha de quinta categoria e que já havia perdido o Canal 13. No final nada aconteceu, ainda bem. Em 1964, a Rio estava sendo engolida pela Excélsior quando lançou a tão esperada novela O Direito de Nascer. Precisava dar certo e deu. Foi um sucesso em todos os sentidos. O povo deixava a panela queimar para assistir a novela. A emissora agarrou com todas as forças. Ela ficou um ano no ar, dando 65% de audiência. Graças a ela conseguiram recuperar a liderança perdida para Excélsior. A TV Excélsior estava bem descontrolada nessa época e isso também deu uma ajudinha, claro. Todos os outros programas da emissora também eram impulsionados pela novela. Quando acabou, fizeram uma festa com 25 mil pessoas reunidas. Todo mundo chorou, incluindo Walter Clark. A Rio passava por mais essa. Ufa! Walter ficou trabalhando na emissora por mais algum tempo tapando os buracos daquele titanife. Mas foi chegando um momento que ele não suportava mais a situação. O canal usava equipamentos bem velhos e pra você ter uma ideia não dava pra desligar as câmeras. Pois se alguém desligasse elas não voltavam a funcionar no outro dia. E o Pipa? O Pipa só pensava em imobiliar a sua casa com dinheiro de permuta da emissora. Por isso, o Walter já não enxergava um bom futuro lá. E também achava que ganhava pouco perto das coisas que fazia e do dinheiro que gerava. Ele não queria sair de lá, mas achou que não tinha jeito. Perdeu a vontade de trabalhar naquele lugar. No finalzinho de 65, Walter lançou o Esquema 66, uma nova linha de programação para continuar combatendo a concorrência e manter a audiência da Rio. Fizeram um jantar e um show no Grande Yacht Club e convidaram mais de 600 pessoas. E nesse momento Walter recebeu uma proposta da novata e problemática TV Globo. Ele queria trabalhar na emissora do Roberto Marinho e dar um jeito na situação péssima. Porém, seu coração seguia na TV Rio, como se estivesse abandonando um filho. Depois de tanto pensar e ser aconselhado sobre o Roberto Marinho, Walter Clark acabou aceitando a proposta da Globo. Com lágrimas nos olhos foi falar da sua saída com o seu grande amigo, Pipinha. Foi tudo muito triste. Walter saiu do prédio da Rio deixando o canal na maior tristeza. Amava muito o canal 13 e ficou chorando escondido por algum tempinho. Pipa não engoliu fácil essa saída e mandou os parceiros de Walter embora da emissora, proibindo todos de entrar na Rio. Foi uma atitude muito errada, pois todos foram contratados pela Globo. O canal 13 precisava se virar sozinho agora, já que o Walter não estava mais lá para socorrer e tapar os buracos. E para substituí-lo foi formado um colegiado. Já no começo de 1966, a Rio levou um golpe e perdeu a liderança, indo para o amargo quarto lugar de audiência. O povo já cochichava nas ruas, essa daí vai falir bem rápido. Suas finanças foram muito prejudicadas e a Globo começou a se tornar popular bem rápido. E em fevereiro, a situação ficou ainda pior. A Globo começou a contratar todos os seus artistas e funcionários quase todos os dias. E a Tupi também cismou em fazer isso. A partir daí só foi ladeira abaixo. O canal começou a perder tudo. Artistas, audiência e começou a se quebrar totalmente diante da concorrência. E o dinheiro começou a faltar. Desgraça total, sem dinheiro para adquirir filmes novos, só viviam reprisando os mesmos e deixaram de pagar seus funcionários. Em agosto vendo tudo desmoronar, o Pipa tentou vender a Rio para a Record, mas sem sucesso. Por sorte conseguiram um empréstimo de 500 milhões de cruzeiros na Caixa Econômica para regularizar a situação. Com quatro meses de salários atrasados, caixês e hora extra. Os funcionários e artistas fizeram greve e tiraram a TV Rio do Ar, culpando Pipa e o diretor Moacir Areias pela péssima administração do canal. Pipa tentou amenizar a situação, garantindo o pagamento dos salários e todo o resto até julho. Fernando Dallamari, administrador das empresas de Pipa, interviu e tomou posse geral da emissora para tentar colocar as coisas em ordem. Os artistas continuavam pulando do barco e as dívidas aumentavam cada vez mais. O elenco inteiro de uma novela que estava sendo produzida entrou em greve também. Com a emissora de volta ao ar, começaram a pagar alguns empregados com o famoso vale, para assim ser descontado nos salários atrasados. O problema é que nem todos os funcionários aceitavam o tal vale, e em dezembro, uma funcionária teve um ataque do coração justamente por não querer o vale como pagamento. Infelizmente ela não sobreviveu. Os artistas continuavam entrando na justiça reclamando seus salários. 67 chegava. A TV Rio, apesar de estar em pedaços e ainda atrasando salários, contava com o experiente Carlos Manga. Ele deu novos ares para a emissora falida. Em janeiro foi lançada uma campanha popular. Vai dar o 13 na cabeça. A campanha criou uma expectativa nos telespectadores do canal pois o Chacrinha e Roberto Carlos estavam na emissora. No dia 10 de janeiro estreou o tão esperado programa de Roberto, e ele anunciou uma nova fase da TV Rio, que seria marcado por este novo mascote da emissora. Um gato. Os festivais de música registravam bastante audiência mas nem tudo são flores. Logo a Globo contratou o Chacrinha, e a atração de Roberto foi cancelada por falta de patrocinadores. Com dívidas até não caber mais, decidiram vender a TV Belo Horizonte justamente para a Globo. Foi tudo pago à vista, e o dinheiro serviu para pagar algumas dívidas da TV Rio. Essa recuperação de audiência iludiu a emissora. Ainda pensava que era capaz de voltar à liderança como nos velhos tempos e acabar com a Globo. Por isso em 68, Pipa colocou a mão no bolso e comprou equipamentos novos de boa qualidade para partir para cima. E Pipinha que estava no comando da estação, teve a ideia brilhante de trazer de volta as atrações de sucesso que saíram do ar, como Noites Cariocas. Chico Anísio foi recontratado e cogitavam a contratação da Elis Regina também, mas as tentativas não deram certo e muito pelo contrário. Conseguiram derrubar a emissora para o quarto lugar de audiência. Pipa entendeu que era melhor se livrar do canal e por isso enxugou a empresa antes de sair, derretendo em dívidas. Cheia de processos trabalhistas atrasando salários e bem falida, a TV Rio foi vendida para três pessoas. Murilo Leite da Bandeirantes, Rubens Pereira Leite e Paulo Machado da Record. Os novos donos encheram os funcionários de promessas e promessas. Murilo assumiu a direção-geral da estação e viajou para Londres, a fim de comprar equipamentos novos. Os funcionários estavam cheios de esperança. Agora vai. Que nada. O Murilo chegou acabando com tudo, demitindo 80 funcionários muito importantes, que estiveram segurando as paredes daquela emissora nos piores momentos de crise. Os funcionários se sentiram traídos. A nova direção do canal lançou o slogan. O 13 está voltando. Os jornais caíram em cima e levaram o slogan como piada. Está voltando para a falência só se for. Em setembro foi lançada uma nova programação. Como era de se esperar, a associação não deu certo e Rubens e Murilo saíram, e a emissora ficou apenas nas mãos da Record. Se a Rio já estava péssima, nas mãos da Record ficou ainda pior, pois a emissora de São Paulo também estava mergulhando em dívidas e não dava muita atenção para o canal 13. A Record começou a colocar vários e vários diretores que ninguém conhecia na TV Rio. No começo de 1970, apareceu um possível comprador para a TV Rio, o grupo Pessoa de Queiroz. Eles estavam ligados à TV Jornal do Recife. Estavam interessados em adquirir metade da emissora e até mesmo pagar suas dívidas. A Record ouviu atentamente e aceitou a proposta. Colocaram então o engenheiro Antônio Hugo Guimarães para dirigí-la por três meses, para saber como andavam as coisas por lá. Ele chegou nos funcionários sem dinheiro e sem promessas. Foi dada a missão de colocá-la pelo menos em terceiro lugar e arrumar os seus problemas de imagem e cobertura. Muitas pessoas não conseguiam assistir a Rio, já que sua imagem nunca pegava. Estavam pensando em colocar a emissora na Vila Isabel. Foi quando o grupo fez uma auditoria nas contas do canal 13, se assustou, e não apareceu mais, cancelando a compra. Em 1971, a Rio e a Record estavam se afundando em dívidas. Silvio Santos vinha perdendo espaço na TV Globo e sentia que precisava comprar um canal de televisão, e estava interessado em comprar a Record e a Rio. Mas o grupo Gerdau acabou atrapalhando tudo, e comprou as duas com dinheiro vivo. Silvio não desistiu, nem da Record e nem da Rio, e tentou reverter a compra. Mas sem sucesso, a Gerdau acabou devolvendo as duas emissoras depois de alguns meses. E aí, a Rio foi abandonada totalmente. Os empregados sem receber um pingo dos salários, não tinham ninguém para cobrar os atrasados. Sendo assim, resolveram levar coisas da própria emissora para casa. Máquinas de escrever, máquinas fotográficas, enfim, precisavam sustentar suas famílias e os coitados. Foi quando uma tragédia ainda pior aconteceu. O aluguel não foi pago e o canal foi despejado da Avenida Atlântica. Sem ter onde colocar seus equipamentos, o canal foi instalado em um barracão na Vila Isabel. Além de estar abandonada, a emissora não tinha nenhum lugar para ficar. E agora? O que vai acontecer? Continua.